Só que eu preciso desses dois pontos do Iverson, saiu o Gary Payton, Iverson, 3 segundos, vai daí! O Allen Iverson erra o arremesso de 3 pontos. O Abduhoff, 32 pontos, 10 assistências, 23 do Simmons, Iverson, 28, 15 assistências, 6 steals, mas ele ficou 0 de 6 para 3 pontos, 10 de 29 nos arremessos de quadra. Gary Payton, 22 pontos, 14 assistências, 20 do Joe Smith e assim a gente segue para o jogo 2 dessa série, velho. Com esperança, expectativa, sem desistir, sem desistir. Sem desistir. Esse é nosso, esse é nosso, não vou nem precisar entrar, ó. 109 a 97. Box score, Abduhoff, 30, Iverson, 27, 13 do Stojakovic, 12 do Fischer, 11 do Jeremy O'Neal. Deixa eu ver como é que está a nossa rotação. Gary Payton, Iverson, Stojakovic, Joe Smith, Jeremy O'Neal, Barry, o Theo Ratliff, Derek Fischer e o Bob Sura estão aqui entrando também vindo do banco. Bora lá, empatamos a série, empatamos a série. Jogo em San Diego, vencemos o jogo fora de casa, é importante. Segundo quarto, eles amassaram. E assim foi até o final, né? Eles amassaram no segundo quarto. Vitória do Sixers, Iverson, 24 pontos. 11 assistências, 4 steals, 23 do Joe Smith, 12 do Jeremy O'Neal, 24 do... Mano, esse cara está doutrinando, velho. Gary Payton, você tem um trabalho a fazer, velho. Você tem um trabalho a fazer. Não deixar esse cara pontuar mais. E eu confio em você, velho. Jogo 4. Eles venceram uma na nossa casa, a gente venceu uma na casa deles. Jogo acirrado, 94-89. Salve, Luiz! O Iverson é um leão de simulação, velho. Calma, calma. Vamos apoiar, vamos seguir apoiando o time. Tem screen, o arremesso na média de distância, no ar, o rebote é nosso. Tem que pontuar agora. Pontua agora. Perry, Perry, Perry. Corner. Gary Payton. Tem screen, Abdu. É isso, é isso. Essa é a marcação, velho. Essa é a marcação que a gente tem que fazer. É isso, Smith. É isso, Smith. Jermaine consegue o estilo, ligou o Iverson. Crossover. Para dois. Cara, eu desisto. O Iverson só acerta quando eu acho que ele vai errar. Opa! Perry conheceu. Ligação rápida. Gary Payton. Prada! Gary Payton. Defense. 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 Sixers. Passa no Williams. Joe Smith está nele. Aí eu confio. Ele nem pulou. Ele nem pulou. Jogo empatado. Vai sair o game winner ou não? Allen Iverson. Bateu para dentro. Foi lá. Vou. Falta nele. Falta nele. Allen Iverson na linha de lance livre. Grito de MVP para ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. MVP. MVP. Vai. Meu Deus. 9, 8, 9, 7. O Sixers vai ter 3 segundos. Abdul, do meio da rua, para 3. Acerta a tijolada no aro. O San Diego Panter vence o jogo 4 da série. Chegamos. Chegamos, velho. 2x2 na série. 2x2 na série. Iverson, 26. Iverson, 26. Estoyaco, 20, 25. Gary Payton, 12 pontos. 14 assistências. Barry, 12 pontos. 1 e shill. 20 do Simons, 20 do Simons, 20 do Simons, o Abdur ficou com 17 nessa partida. 1º quarto nosso, 24, 19. 2º quarto nosso, 3º quarto nosso, aqui acabou. Aqui acabou. 113 a 94. Abdur, 20 pontos. 19 do Williams. Simons, 13. 20 do Joe Smith. 18 do Iverson, 14 do Gary Payton, 14 do Stojakovic. O San Diego Panthers está a 1 vitória do título. Iverson de novo. Stojakovic, para 2, não cai. Joe Smith, gigante no rebote. Jermaine O'Neal, para 2, para 2, para 2, para o empate. Respira, respira. Opa! Ali, Iverson, rouba a bola e traz o San Diego Panthers para o ataque. Arremessa para 2, não cai. Abdur, Rari, com rebote. Simons. San Diego Panthers é irmão de franquia do Carolina Panthers. Pior que não. Pior que não. Arremesso na média de distância, não cai. Joe Smith, pega o rebote. Gary Payton, Gary Payton. Passou, Stojakovic, para 2, para o empate. Gary Payton, que visão de jogo. Serviu bem demais o Stojakovic, hein. Dá uma reiniciada, esses madrões. Às vezes resolve, não. Olha o arremesso, para 2, direto. Direto. Iverson. Parou. Pensou. Iverson serviu bem. Gary Payton, marcado. Perra em the back. Vai lá dentro, o floater. Uau! Simons. Passe no Williams. Joe Smith clampando. Não vai ter espaço para a fade. Iverson ficou preso no screen. Tem espaço para o tiro de 2. Pega o rebote, o King. Pulou nele o Joe Smith. Pulou nele o Gary Payton. Ninguém conseguiu ficar com o rebote. Sixers em vantagem, faltando 5 minutos. Clippers era de San Diego? Parece que sim, mano. Parece que o Clippers começou em San Diego. Stojakovic. O Allen Iverson está pedindo no post. É ele, no low post. Será que vai para o pull-up? Exitou. Foi lá dentro. Para a bandeja, Allen Iverson. Ai! 90-88. Então você que zicou, Bruno. Brasil ganhou dos Estados Unidos hoje. 94-79. Ah, no Basca? Iverson. Payton. Ah, Payton, não erra essa não, velho. Não erra essa não. Parabéns. Valeu, Diogo. Tamo junto. Mas não vem zicar não, velho. Aí, empatou. Iverson. Behind the back. Gary Payton. Tem o Stojakovic. Passa no Stojakovic. Payton. Uau! Para 2. Contestado, Gary Payton. Iverson. Isso. Foi lá dentro. Vôo! Para dentro! Allen Iverson. Silenciador. The Ainsman. Ele responde em quadra. 9-4, 9-1. Três pontos. Um minuto e meio. O San Diego Panthers está um minuto e meio do título. Passa lá dentro. King. Ele crava. Não vai vender fácil, mano. O Slitsers não vai vender fácil. Simons. Owens. Simons. Lá dentro. Passou a bola. Willis. Embaixo do aro. Contestado. Toma o toco. Gary Payton. Gary Payton. Girou. Passou. Joe Smith. Para 2. A bola gira. Jermaine. 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 Jermaine O'Neal. Olê. 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 9-6, 9-3. Abdul. Para 2. Não cai. Reporte do Joe Smith. Rebote e clutch do Joe Smith. Falta no Iverson. Falta intencional. Já dá para estourar a champanhe? Ainda não. Ainda não. Iverson. Para o lance livre. Converte o lance livre. 9-8, 9-3. Atenção, torcedor. Preparem as bandeiras. O primeiro título do San Diego. O Panthers está vindo. Todo mundo pode vir. Pode vir, Diogo. Pode vir. Traz a mãe. Traz o pai. Traz todo mundo. É carriata. É loucura em San Diego. Abdur. Passou. Owens. Alguém chuta para 3 no time deles? Owens. Tem espaço no chute. Eles não sabem. Eles não tem essa bola. Simons. Vai passando o tempo. Se vocês não desenvolvem. Vem screen. Simons. Garrafão fechado. Garrafão fechado. Aqui eles entregaram. Eles aceitaram a derrota. Aceitaram a derrota. Será que vão fazer falta no Iverson? Se fizer só para gritar MVP. Aqui acabou, senhores. O San Diego Panthers é campeão da NBA. Catorze anos depois da fundação. Catorze anos depois da sua fundação. Gary Payton, Joe Smith, Allen Iverson, Jeremy O'Neal. O draft histórico de 96 e 97. E o título vem. Grita, Gary Payton. A celebração está aqui e este lugar está indo rápido. Em casa. Em casa. Os fãs, obviamente, sejam descobertos. Este é um dos momentos que esses jogadores nunca se esquecem. Agora, vamos fazer a apresentação do Larry O'Brien Jorginho. Vamos lá, vamos lá. Vai vir o troféu. Allen Iverson. Com o troféu. Vai erguer. Ele vai erguer a taça. É campeão. É campeão, San Diego Panthers. Faça a sua festa, torcedor. Os highlights, os highlights da partida. Vamos, time 4x2, né? Em seis jogos, velho. Campeão, Allen Iverson, Finals MVP. Deixa eu tirar a câmera daqui, ó. Allen Iverson, Finals MVP, 22 pontos, 8.7 assistências, 2.7 steals por jogo. Nessas finais que duraram seis partidas. Gary Payton, 18 pontos, 2 steals, 6 assistências. 16 do Stojakovic. 14 do Joe Smith. 13 do Jermaine. Iverson ficou nesse jogo com 12 pontos, 7 assistências, 2 steals. Do outro lado, o Abduro Rolf com 19 pontos. Cara, eu vou falar. Gary Payton mereceu demais pela defesa dele, velho. A defesa dele em cima do Mamoud Abduro Rolf. A defesa dele foi crucial pra isso aqui, velho. Crucial pra gente conseguir esse título. Jogadores aposentando. Jogadores aposentando. Fat Liver, Clark Caleo, que passou também um bom tempo aqui com a gente, né? Jogou boas temporadas. Infelizmente, lesionou demais, né? Ele que veio aí do Indiana. Ficou 89, 90, 91 e 92 com a gente. Mas, por conta das lesões, desistimos dele. O Rodney McRae aposentando. Derek Harper aposentando. Watts Torper aposentando também, entre outros jogadores. Vai ter aposentadoria de staff também pra acontecer. Mudanças históricas da liga. Vão implementar Mid-Level Exception pro Salary Cap. Orlando Magic, o Toronto e o Blazers mudando algumas coisas nas suas marcas. League Meetings. Vamos aprovar o que tinha que aprovar por conta da história. No próximo draft, Hornets, Clippers, Grizzlies, Nets e Cleveland fechando o top 5. A gente vai ter uma escolha mais pra trás dessa vez, né? Não temos troca nessa temporada pra ter uma boa pick. O nosso coaching staff a gente pode manter. Não precisa fazer nenhuma modificação. Tá todo mundo ainda com contrato. Primeira pick de 98. Paul Pierce selecionado pelo Charlotte Hornets. O Clippers vai de Vince Carter. O Vancouver Grizzlies seleciona Dirk Nowitzki. Cara, classe pesadíssima, hein? O New Jersey Nets vai de Antoine Jameson, de North Carolina. Mike Beebe indo pro Cleveland. O Phoenix Suns seleciona o Raffer Alston. É isso. O Knicks pega o Raef LaFrance. O Wizards vai de Jason Williams. O Hawks. Rashard Lewis. O Sacramento Kings. Bones e Wills. O Heat. Larry Huggs. O Los Angeles Lakers. No relógio, eu anunciei uma troca. E eles querem trocar comigo. Eles estão oferecendo a pick deles. Pela minha do ano que vem. Não, peraí. O Lake. É isso mesmo. Eles estão mandando a pick deles agora. Pela minha do ano que vem. Mais uma segunda escolha desse ano. Cara, mas eu já tenho o PG. O Gary Payton. Eu tenho o Iverson. Eu tenho o Stojakovic. Eu tenho o Jermaine O'Neal. Eu tenho o Joe Smith. Eu acho que eu não vou precisar, velho. Eu vou aceitar aqui. Mas eu acho que eu nem preciso. Tipo, eu fiquei pensando. Tem algum jogador bom ainda pra pegar? Eu acho que não, né? Tem o Al Harrington. É que é PG. A gente já tá com o Derek Fisher também. Coutinho Mobley. Isso aqui é o pai do Mobley ou nada a ver? É um 3-point especialista, velho. Sabe me dizer se tem como jogar NBA com a EA Play? Pior que não, o Paxes. Ricky Davis. Scott Nixon. É, o melhor vai ser esse PF aqui, mano. Ele chuta de 3 também. Vamos simular até a nossa pick. Que é o finalzinho ali. Recebemos 11 propostas por ela. Vamos ver. Derek Anderson. Derek Anderson. Lawrence Wellington. Bob Jackson. Larry Bird Jr. Uma primeira pick do Pistons de 99. Com proteção de top 3. É, eu quero o pick de primeiro round. Toronto Raptors. Bob Jackson. É, eu vou pegar do Raptors. Primeira pick do Raptors. Com proteção de top 3. É, o Hall Harington 75. Renova com todo mundo. O time é muito bom. Não precisa dispensar ninguém. É o time campeão, né, velho? O time ainda tem, ó. O Gary Payton. O Fisher. O Bob Sura. De SG. O Allen Iverson. E o Antonio Daniels. Pejai Stojakovic. E o Brent Berry. Joe Smith. O Ratliff. E o Hall Harington. E de pivô. O Jermaine. Cara, eu quero treinar esse cara pra ser um pivô reserva. Só pela bolinha de 3 dele. Se bem que a gente já tem esse, né? Tem o Ratliff. Eu vou puxar o Ratliff de pivô. Que era a posição original dele. Eu nem vi os melhores disponíveis porque a gente não tem grana, tá ligado? A gente gastou toda a nossa grana no Gary Payton na temporada passada. Vou pagar aí quem apostou que a gente seria campeão. Já estamos no draft de 99, tá? Então passou o draft do Kobe, passou o draft do Shaq. Tinha um perguntado do Michael Jordan. Se eu não me engano, ele já aposentou. Quase certeza. Os maiores jogadores agora são Shaquille O'Neal, David Robinson, Jason Kidd, Kevin Garnett, Penny Hardway, Allen Iverson, Scottie Pippen, Kobe Bryant, Alonso Mernin, Brad Dalgert, Anthony McDyess, aí vai ter o Gary Payton, Ray Allen, Jamal Mashburn, Tim Duncan, Sam Elliott, Steve Nash, Nick Van Exel, Rick Smith, Smiths, Steakhouse, Derek McKay, esse aqui é genérico, Mahmoud Abdul-Holf, Stephen Mulberry, Larry Johnson, Christian Leitner, e aí tem mais alguns jogadores aqui. O Rakim Olajon ainda não aposentou, mas eu acho que o Jordan já foi. É, o Jordan já foi. O Rakim que não aposentou ainda, mas o Jordan já foi. Eles são do mesmo draft. Um já foi, o outro ainda não. E o nosso time é jovem, tá? Nosso time é jovem, ó. Gary Payton, Allen Iverson, Stojakovic, Joe Smith e Jermaine O'Neal. Tô acreditando no over dele, ele tem 20 anos só. Já fez duas temporadas com a gente, vai pra terceira. O Allen Iverson também, duas temporadas. O Gary Payton aí é um cara mais experiente, que começou no Lakers, agora veio pra cá. É, o Stojakovic também duas temporadas, enfim, time muito novo, né? Muito novo. Joe Smith também, muito novo. No nosso banco, Antonio Daniels, Brent Berry, Derek Fisher, Bob Sura e Al Harrington. O Theo Ratliff ficou de fora da rotação, mano. E eu vou trocar o Bob Sura por uma pick de draft. E a gente tá com muito PG no time. Vamos negociar. Embora ele seja jovem, e ele tem esse atributo de 3, eu vou ver se eu pego uma pick de draft. Aqui, ó. O Toronto Raptors tá mandando um de 2003. Deixa eu ver se tem de mais algum time. O Detroit Pistons de 2001. O Denver, um de 2000. O New Jersey Nets também. Dallas Mavericks, com proteção de loteria. Eu vou pegar de 2001, do Pistons. E não vai fazer falta esse outro PG. E eu quero que o Ratliff fique na rotação, porque pode ser que ele ainda desenvolva alguma coisa. Ó, ele entra na rotação. É assim que eu quero o time. Será que a gente mantém, velho? E ganha mais um título?